Quem já trabalha com audiovisual ou principalmente vai começar a trabalhar com produção e edição de vídeo já deve ter se perguntado, vale a pena trabalhar de graça? A resposta para essa pergunta pode parecer bem óbvia, mas na verdade existem alguns pontos que a gente precisa ponderar antes de responder se vale ou não a pena para a gente trabalhar de graça. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando você está trabalhando de graça ou está principalmente procurando algum trabalho de graça, você pode estar sem querer recusando outras ofertas que possam ser financeiramente favoráveis para você ou numa linguagem mais simples que queiram te pagar para isso. Ah, mas eu posso aceitar a oferta paga também e fazer o trabalho de graça também, você pode estar pensando. Mas não é bem assim, porque às vezes você realmente fica tão focado em procurar esses serviços de graça e você acaba não percebendo que podem surgir determinadas ofertas que vão te pagar para fazer o mesmo serviço que você quer. É óbvio que assim, essas ofertas pagas podem vir com menos frequência quando você está no início, mas se depois de algum tempo você ainda está procurando serviços grátis para você executar, é muito provável que isso aí aconteça e você acabe sem querer ignorando essas ofertas pagas. Só que olhando por outro aspecto, uma coisa legal de você trabalhar de graça, principalmente quando você está começando, é que você pode construir o seu portfólio, adquirir mais experiência, mais ritmo de trabalho com esses serviços de graça. Sem contar que quando ninguém está te pagando para fazer um trabalho, você está fazendo esse trabalho por livre e espontânea vontade, você tem muito mais liberdade para experimentar coisas novas, para fazer testes, e isso também acontece quando você está criando para você mesmo, que é o terceiro ponto que eu queria chegar. Talvez por você ter pouca experiência aí no mercado audiovisual, ou talvez por você não ter os contatos certos para correr atrás desses trabalhos, pode ser que realmente não apareça nesses trabalhos de graça para você construir o seu portfólio. Aí uma grande saída é você justamente produzir para você mesmo, e isso se junta ao que eu acabei de falar no segundo ponto, que você tem muito mais liberdade de criação e de experimentação aí nas suas produções. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que na verdade é uma experiência minha e que também coincide com a experiência do Bruno. A gente começou a trabalhar de forma paga justamente por causa dos nossos trampos que a gente fazia gratuitamente. Eu, por exemplo, comecei a fazer os vídeos para o YouTube sem dar nenhum retorno financeiro para mim, e por causa desses vídeos é que eu consegui os meus primeiros trabalhos pagos. Eu vou falar para vocês que isso acontece um pouquinho até nos dias de hoje. Então, isso aí é mais uma coisa que se liga com o que eu falei no terceiro ponto, de você produzir coisas para você mesmo. Isso às vezes vai abrir portas que você nem imagina, e que pode ser aí uma forma de você conseguir ser pago pelo que você faz, criando coisas para você mesmo. Um outro exemplo muito grande que a gente tem no YouTube atual é o André Pili, né? Vocês conhecem, o cara começou produzindo os vlogs para ele mesmo, para publicar no canal dele como um projeto pessoal, e hoje está aí produzindo para diversas marcas com um trampo bem legal na internet também. Então, para a gente concluir esse raciocínio, trabalhar de graça pode ser bom, mas também, né, você tem que ponderar essas questões que eu citei aqui no vídeo. E uma coisa muito importante que você tem que lembrar, você não deve ser prejudicado por trabalhar de graça. Se você está fazendo as coisas de graça, tem que ser por livre e espontânea vontade, e não porque você é amigo do amigo do amigo de não sei quem e está fazendo alguma coisa por favor, ou por parceria, coisa do tipo. Isso aí não vale a pena, galera. Vale também evitar trabalhos que você sabe que te darão dor de cabeça, porque afinal de contas, se pegar uma bomba da mão, ninguém quer, né? Ainda mais de graça. Minha recomendação principal para vocês entenderem de vez todo esse assunto. Se você for fazer algum trabalho de graça, só faça um trabalho que vá ficar legal no seu portfólio. Pense principalmente no seu portfólio antes de aceitar qualquer trabalho de graça, tá certo? E aí, você tem alguma experiência relacionada a isso aí no mercado? Me conta aí nos comentários. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. E eu tô aí, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa relacionada a esse tema, use o espaço aí embaixo que eu vou tentar responder vocês o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder todos os vídeos aqui. Boa hora na segunda, na quarta, na sexta e no domingo aqui no canal. E se você já é inscrito no canal e tá vendo esse vídeo principalmente pelo seu celular, não se esquece de ativar as notificações. Tem o sininho aí embaixo do lado do botão inscrever-se, você pode clicar e você vai ser avisado sempre que chegar um vídeo fresquinho aqui no Brainstorm. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!